A Copemarca, Cooperativa de Coletores de Materiais Recicláveis de Cacual, fizeram parte de uma série de ações promovidas pela Universidade Federal de Rondônia através de acadêmicos de vários cursos. O projeto visa realizar melhorias no âmbito estrutural da cooperativa e dinamizar o setor funcional da mesma. A diretora da UNIR, Camp de Cacual, afirma que o projeto é importante para a cooperativa e que o trabalho da UNIR é colaborar com essas iniciativas populares. Hoje a finalidade é trazer um pouco de informação, de conhecimento sobre cooperativismo, sobre solidariedade, atuação em grupo para os cooperados aqui da Copemarca. As acadêmicas que participaram falam dos trabalhos que foram realizados com os cooperados. A primeira parte desse projeto é conhecer a cooperativa. A gente vai ter mais dois sábados para estarem com eles de novo. Mas aí já vai ser mais aprofundado. Hoje mesmo é só para a questão de cooperativa e economia solidária. Estamos fazendo uma abordagem diferente. Estamos nos conhecendo, nos conhecendo, apresentando, nos tendo a característica deles, relacionando isso como forma de cooperação. O intuito nosso hoje é abordar a cooperação entre os colaboradores, entre as pessoas, para conhecer não só a realidade delas, mas também conhecer as características propriamente delas. Os cooperados acreditam ser importante esse tipo de iniciativa e aprovaram as formas de lidarem com esse trabalho. É necessário para que esteja em união, para que possamos cuidar do mundo, para que possamos unir e limpar o mundo. Porque o homem está destruindo a humanidade devido à falta de respeito com o mundo. Porque eu já trabalho há oito anos com eles. Então, nós somos os mesmos catadores antigamente do lixão, como o lixão fechou, o modo aterro sanitário do aeroporto. Então, para nós não ficarmos desempregados, que nós só sabemos, quer dizer, eu e muitos, nós só sabemos sobreviver da reciclagem. A cooperativa trabalha na cidade de Cacoal. Antes, ela efetuava a coleta de lixo no lixão municipal. Mas, com o fechamento do aterro sanitário, os cooperados tiveram que trabalhar nas ruas para efetuar a coleta. Não é para a prefeitura isso daí, é para nós. Então, eles estão doando a caçamba, as sacolas, a prefeitura que está dando. Então, que eles tenham mais cuidado com a sacola, porque está sendo difícil para nós conseguir essa sacola, que a sacola é comprada, então eles estão doando para nós. Então, que os moradores, se condizem assim, de guardar a sacola, sem conservar mais elas, porque nós só temos esse instrumento de trabalho nosso.